Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, porque agora nós estamos juntos aqui, fubá. Nós temos que sorrir juntos. Nem que nós não tenha dentro, né? Nós colocamos uns tic-tac na boca, assim, ó. E mostra o gomo da goiaba. Ó, gente, eu vim aqui, então, pra responder umas perguntas, porque eu pedi pra vocês fazerem umas curiosidades curiosas pra eu responder sobre a Alemanha. E aqui pra vocês, se vocês no vídeo, vocês dêem olhadinha nesse vídeo aqui depois, boneca. Que eu tô contando tudo lá da Alemanha, fubá do céu. E daí vocês colocaram a pergunta debaixo e tá eu aqui, lindo e fino, respondendo. Tô me sentindo como se eu tivesse sido caçado pelo Léo Dias. Vou contar tudo, fubá. Então, antes de eu responder as perguntas, fubá do céu, se inscreva aqui no canal. É muito importante que você se inscreva. Eu tô olhando no seu zóio agora e não é à toa. É pra jogar um quebrante que não tiver escrito. Má, como você era, vá! Se começar a pererecar assim, ó, você pode saber que é alguma coisa, fubá. E foi meu zóio. Então se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, então, pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, eu dependo do zóio e do cês pra poder ajudar eu aqui. Então aplique aí, né, que não vai cair seus dedos, eu tenho certeza. Quem já fez isso, então aperta o sininho também pro YouTube avisar o cês quando tem vídeo novo. Mas se ele não avisa, fubá, você desabilita e habilita de novo. Porque deve ser algum curto-circuito, alguma coisa que deve tá acontecendo no YouTube, né? Mas ele tem que avisar sim. E vamos responder as perguntas agora, fubá do céu. Fubá, as pessoas de lá sorriem? Acho eles tão frios, gente, e sorri, é um povo bem sorridente. No mesmo lugar que eu fui, eu sempre fui tratado com muito sorriso. Agora, não sei se era um sorriso de simpatia, eu tava dando risada na minha cara, né? Porque vai saber, né, fubá? Fubá, não teve nenhum alemão que você achou bonito? Gente, eles são um povo bonito, é um povo simpático, né? Assim, o sorriso das pessoas já deixa a pessoa bonita. Não tô falando todo mundo, né? O tiririca, ele pode sorrir o tanto que for, gente do céu. Aquele homem não fica bonito. Ele é simpático, é engraçado. Mas bonito é bondade da gente se falar, né? Me respeita, menino. Fubá, você comeu neve? Você acha que não, né, querida? Pobre, a hora que vê a neve, a primeira coisa que ele faz é levar na boca. Olha, eu fartei levar um vidrinho de groselha pra colocar na neve, assim, pra lember. Gente do céu, a primeira coisa que eu fiz foi colocar na boca pra ver que sabor que tem. Não tem sabor de nada, gente. Tem sabor de água. Depende se a neve for mais perto de um bueiro, assim, ela vai ter um tempero especial. Mas a neve que eu coloquei na boca tava em cima da grama. Nossa, eu levei uma bola dentro da boca, assim, ó. Lembi, lembi com gosto, só pra saber o sabor que tinha. Sabor de nada. Não sei como que eu não perdi a língua na bactéria. Fubá, que comida você mais gostou na Alemanha ou detestou? Tinha tanta coisa, mas que eu não consigo esquecer é da comida indiana, que era um arroz feito com cravo da Índia, que ficava, assim, um sabor meio doce. E tinha o tipo de molho que a gente colocava, assim, por cima. Eu não sei o que que era, gente. Tava gostoso. Mas não era a comida da Alemanha. Mas eu comi lá, querido. Não foi na esquina aqui de casa, não. Fubá, como se manter na moda com as roupas de frio? Varal de vizinha, né, querida? Pula o muro e pega uma pecinha pra você. Não mentira. Ai, gente, eu não sei. Geralmente a minha roupa vai usando até desfazendo o corpo. A hora que eu vejo que tá só a gola, daí que eu choco fora. É a vida, querida. Fubá, querido, qual a lição de vida que você tirou dessa experiência na Alemanha? Te gosto muito. Eu também gosto de vocês, gente do céu. Olha, eu vou ser sincera pra vocês. Todas as coisas, as dificuldades que eu passo, eu sempre tento levar uma lição de vida. É igual, tipo assim, quando você não paga uma conta e é cobrado na rua. Você pensa, mas por que, meu Deus, que eu tive que passar por isso? Porque você vê, ah, que você é sem vergonha. Você não paga os outros. Por isso você passou o caramba. Agora, eu não consigo saber por que que a vida me fez passar por essa situação lá na Alemanha. Será que é pra mim ter ficado mais humilde? Será que é pra eu ter aprendido a perdoar? Será que é pra eu ter aprendido a grudar a pessoa pelo pescoço, dar três tapas na cara, só que eu não fui capaz de fazer? Eu não sei, gente. Eu não consigo tirar qual que foi a lição desse que eu passei lá na Alemanha. Fubá, qual é a diferença do fuso horário da Alemanha pro Brasil? Não sei, gente. Não sei. O que que é, as cinco horas a mais lá? Eu não sei. Tem que olhar lá no Google. A única coisa que eu vejo diferente assim de horário é que quatro horas da tarde já tava noite. É dizer, se lá na Alemanha tivesse o cadeirudo da novela, qual novela que foi? Não sei se que é noveleira, cês sabe. Se lá tivesse o cadeirudo, quatro, quatro e meia ele já tava saindo na rua assim, meio que passando uma canela na outra pra poder atacar as mulheres. Fubá, percebi que a maioria das fotos você estava com a mesma roupa. Ele não deixava você trocar de roupa? Deixava, fubá do céu. Eu trocava de roupa, só que a gente troca a roupa de baixo. Eu tava com a brusa, mas por baixo era sempre uma camiseta diferente, uma cueca diferente. Lógico, a cueca ficava dois, três dias no couro. Ficava, vai fazer o quê, né? Não podia tomar banho. Mas a gente vestia uma cueca, uma calça igual do Peter Pan, uma camiseta que parecia pijama, pra depois vestir a calça jeans e daí a roupa de frio. Daí saía pra rua, embrulhado, que nem criança nova. Como foi pra você ter visitado o museu do homo... Sendo os homossexuais, também foram perseguidos? Gente, esse museu é muito assim... A estrutura dele, a parede, essas coisas, sabe? Os enfeitos é muito bonito. Mas é um lugar muito, 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 muito triste. Não por causa dos homossexuais, gente, mas porque é história de tristeza, é história de tanta gente que sofreu. Tem cada foto triste, tem cada expressão no rosto das pessoas tristes. Gente, é a coisa mais triste do mundo. Se eu já tava cabisbaixo na hora que eu entrei naquele museu, faltou abrir a boca e deitar no chão e chorar, né? A turma vai pensar, a louca que veio do Brasil ali. Toca ela pra fora. Fubá, quando você voltar lá, qual lugar você gostaria de visitar novamente igual não gostaria de ir, mas de jeito nenhum. Feliz Natal, Fubá, eu e minha bebê te amamos. Manda um beijo pra ela, Aisha Gabriela, da Paraíba. Um beijo pra você e pra Aisha. Se eu voltar pra lá, eu vou visitar os mesmos lugares porque tudo é bonito. Eu só tive a infelicidade de ser recebido por uma pessoa que não me tratou bem. De repente é até bom pra ir lá pra arrancar o trauma, né? Lá com um gaio de arruda, chegar no meio da Alemanha e fazer assim, ó. Pra arrancar meu trauma. Eu queria ir naquele museu, Fubá do Céu, quem faz as celebridades de cera. Eu cheguei a jogar essa cantada pra cima do meu amigo, mas ele não quis levar eu não. Eu vou em todos os lugares, mas no museu. E vou levar vocês, lógico, né? Desde que vocês não me relem nenhuma estátua de cera. Lá vai que vocês derrubam a rainha Elizabeth lá, imagina? Já vai eu preso lá por causa do cesto. Cesto é muito mexedeira. Tem zóio no dedo. Fubá, se não podia tomar banho e lavar roupa, onde você lavava suas cuecas? Na verdade, era lavada as roupas. Eu acho que uma vez por semana, meu amigo, tinha um tipo de um cômodo bem pequenininho lá que tinha a máquina de lavar. Então ele pegava todas as nossas roupas e lavava e centrifugava. Depois colocava num daqueles tipos de varalzinho que tem em apartamento pra secar. E secava, gente. Ele colocava perto do aquecedor. Mas as roupas eram lavadas, assim, eu não andei com roupa fedida. Assim, tirando a cueca de dois dias, né? Que tinha dia que tava podre. Se fizesse um chá com a minha cueca e desse pro cavalo bebê, eu ia querer colocar se a boca ele ia regalar o zóio na hora, assim, ó. O bapai das fombazadas do céu. Por acaso, não te deu vontade de colocar a língua em algum lugar gelado pra ver se grudava mesmo igual no filme Debbie Lloyd? Pois eu tenho. Feliz Natal pra você, pra mãe. Beijo no coração. Beijo, gente. Eu já fiz isso e não precisei chegar na Alemanha pra fazer. Eu taquei a língua na geladeira. Daí meu amigo teve que tacar a água pra ver se desgrudava, mas um pedacinho, assim, a pontinha da minha língua ficou na geladeira. Grudou. Oi, fubazinho. Você conseguiu trazer alguma coisa da Alemanha pra sua mãe? Na verdade, eu consegui, fubá. Eu trouxe um chocolate pra mãe, trouxe uns docinhos que o marido do meu amigo tinha dado. Trouxe, assim, vários docinhos pra várias pessoas. Dividi, sabe? O que aconteceu, assim, é que a mãe, ela não contentou só com o docinho que eu dei pra ela. Ela fez questão de abrir tudo o pacote de doce dos outros escondido na hora que eu não tava. Na hora que eu cheguei lá, a mãe tinha aberto. Falei, mãe, não acredito que a senhora fez isso. Ela falou, ah, eu queria saber o sabor. Falei, mãe, custa pedir, não é da senhora. A mãe é capaz, gente do céu. Se a gente não prestar atenção, a mãe custa nas coisas da gente. E quer achar que tem razão, hein, da bonita? A mãe comeu o doce da turma. Fubá, você disse que lá era muito frio. Eu gostaria de saber como era na hora de dormir. Você tinha um quarto só pra você? Dormia com muitos cobertores? Você demorava muito pra pegar no sono? Pensava nas coisas que você estava passando com saudade da casa da sua mãe? Conta aí pra gente. Sou de Salvador e amo seus vídeos. Obrigado, gente do céu. Também amo vocês. Olha, dentro das casas, gente, todas as casas são construídas lá na Alemanha já com aquecedor. Não é igual aqui que a gente passa frio, bate o queixo, fica três dias sem tomar banho porque não tem coragem de entrar debaixo do chuveiro lá, não. As casas é tudo quentinha. Então, eu dormia no sofá, era um sofá bem confortável. Eu demorava pra dormir porque estava nervoso. Mas um edredom só já bastava. Tinha dia que o meu amigo desligava o aquecedor da casa porque ele falava que gastava muito. Agora, não sei se era verdade ou ele queria que eu passasse frio mesmo. Mas assim, na hora de dormir eu não passei frio, Fubá. Estava gostoso. Oi, Fubá. Se um alemão pedisse pra casar com você, você casaria com ele? Depende da conta bancária do alemão, né? Se fosse pra sofrer junto com o alemão, eu não queria, não. Mentira, gente. Eu não sei, gente. Só se eu tivesse apaixonado que eu acho meio improvável porque a maioria dos alemão que eu vi lá são loiro. Eu não me vejo casado com gente loira. Então, se tiver algum galego mandando currículo aqui pra mim, querido, já entregue em outra agência. Fubá, queria saber como foi a reação da sua mãe depois desse vídeo. Como ela reagiu? Gente, a mãe foi acompanhando os vídeos junto com vocês. Na cada vídeo que eu postava, a mãe falava pra mim Nossa, mas saber o que que você passou lá, não. Meu Deus, mas aquele amigo seu já odiou do ser. Nossa, mas você sofreu que nem uma égua naquele lugar, né? A mãe ia sofrer junto com você, gente do céu. Eu não contei pra mãe antes da hora. Mas a mãe ficou louca de triste. Ela só ficou sabendo porque não tinha como esconder da mãe porque ela assiste meus vídeos. Mas eu não teria contado pra ela, não. Acho que a mãe já teve os problemas dela, não merecia estar sabendo dos meus também. Fubá, meu sonho é conhecer a Alemanha. Só tem pessoas loiras ou tem morenas? Tem muita gente loira lá, mas tem os moreno também. Só que dá a impressão que não é igual aqui que é tudo misturado cor com cor. Lá dá a impressão que os loiros é bem loiro e os moreno é moreno que nem eu assim e tem os negros que é bem negro. Não tem ninguém assim cinco, seis, sete e meia. Ou é dez da manhã ou é dez da noite lá. Fubá, se você tivesse passado por isso com a cabeça que tem hoje, o que faria de diferente? Não ia, né, querida? Não colocava o pé na porta da casa dele. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu jamais vou visitar alguém sem ter dinheiro. Pelo menos o da vó tem o pra comer. Nunca, nunca mais na minha vida eu faço isso. Quero saber como aguentou tanto tempo na casa do teu amigo sem discutir ou sem alterar diante de tanta humilhação. Gente, eu pensei assim que eu tava sendo inteligente. Porque eu, segundo meu amigo, teria que ficar 40 dias lá. Seria 40 dias desagradáveis pelo que vocês viram. Se eu discutisse com ele, se eu brigasse com ele, seria 40 dias pior. Então, na verdade, eu pensei em mim. Falei, se eu discutir aqui, depois que discutir, eu vou ter que ficar 40 dias. Que daí que o meu amigo pega e mata eu de vez. Então, fubá, eu engoli sapo pra tentar sofrer o menos possível. Fubá, eles não tomam banho todo dia. Mas e o cheiro? Era muito forte? Dá pra suportar? Gente, todo mundo lá que eu conheci era cheiroso. Todo mundo que eu cumprimentei, que eu abracei, que eu cheguei perto, todo mundo era cheiroso. Lógico, eu não cheirei o fundinho da cueca de ninguém, né? Que devia estar azedo. Mas a minha também tava, né, querida? Seu amigo entrou em contato com você depois da série da Alemanha? Melhor que a série da Netflix. Obrigado, gente. Meu amigo não entrou em contato comigo, nem ele, nem o marido dele. E por mim, que não entre mesmo, né, querida? Agora a minha curiosidade é, por que Fubá viu todo mundo comendo carne de cavalo e ele não pôde comer? É porque a carne de cavalo no Natal tava sendo servida lá na casa da sogra do meu amigo. E meu amigo não quis ir pra lá, porque ele falou que não suportava aquele povo e muito menos a carne de cavalo. Então nós tivemos que ficar na casa dele, porque se eu tivesse ido pra lá, eu tinha comido a bendita da carne de cavalo. Mas nem que fosse a pontinha da pata do cavalo, assim, eu tinha comido. Foi pegar uma mecha da crina do cavalo pra fazer fio dental. Fubá, você pensou em passar seu amigo pra trás, já que o namorado dele é legal? Não, gente, não passou isso pela minha cabeça. Eu poderia, né, fazer que nem a usurpadora. Na hora que o meu amigo chegasse, eu tava só de calcinha na cama do marido dele. Mas, gente, eu não faria isso. Eu não tenho coragem pra gente, pros outros. Eu queria ir embora daquele lugar. Graças a Deus, tô aqui, Fubá do céu, junto com vocês. Gente, essas são as perguntas que eu respondi pra vocês. Se vocês quiserem e dê bastante visualização, bastante like, lógico, né, eu bordo aqui e respondo mais. Tá lotado de perguntas. O gente curiosa é o 6. Então, depende do 6, gente. Se vocês quiserem, eu bordo aqui e respondo mais coisas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das respostas desse vídeo e tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist. Você pode dar uma olhada. Aqui do lado tem dois vídeos. Não tá de enfeite, viu? Você pode assistir os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Nem que você esteja preso num cativeiro da Alemanha. Sorria junto comigo. Tchau, até o próximo vídeo.